Vemos a Dona Não vou negar, sofri demais quando Fala pra ele Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola Pintei o meu cabelo, me valorizei Entrei na academia, eu malhe, malhei E a volta por cima e hoje te mostrei Meu novo namorado Vem só que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Ah, ah Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Pra voltar Ah, ah Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Ah, ah Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Ah 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 Ah